E na nossa cozinha, ela, maravilhosa, fica por conta de Elda Negreiros. Ela vai nos ensinar a receita de uma torta de baunilha e café. Eu sou apaixonada pelas duas coisas. E aí a gente vai ver essa combinação que é perfeita, tá bom? Eu já vou dar o meu bom dia pra ela e dizer que você seja muito bem-vinda aqui ao programa Bom Demais, né? Nessa cozinha maravilhosa e que ideia brilhante. Não sei se é uma criação sua, mas já conte pra gente, né? Bom dia, muito obrigada pelo convite, né, de estar aqui. E sim, a gente trabalha com sorvete já há 32 anos e fazer tortas pra mim também é algo, assim, muito prazeroso. Que bom. E esse sabor foi eu mesma que criei, que combinei os ingredientes, os produtos e eu acho que ficou, assim, super legal. Eu acho que vocês vão amar, vão gostar realmente dessa receita. Não tenho dúvidas. Então vamos falar aqui da receita, né? Dani, a gente tem uma cartelinha, né, com a receita pra quem tá em casa, já vai anotando logo. Torta de baunilha e café. Você vai precisar de um pacote de biscoito de champanhe, como a gente já tem aqui. Duas embalagens de bolas de sorvete de baunilha. 400 ml de café bem forte, viu? Uma lata de leite condensado, 20 gramas de manteiga, 150 gramas de creme cheese, um pacote de chantilly e 100 gramas de queijo coalho ralado. Essa receita vai ficar disponível também nas nossas redes sociais, que você já vai seguir PGM Bom Demais, tá bom? E então vamos para o primeiro passo, porque assim, a galera já anotou em casa. Quem não anotou, a gente vai deixar disponível agora nos stories pra vocês. E a gente vai precisar de quê, primeiramente? A gente vai precisar de uma forma, tá? De preferência com fundo falso, porque fica melhor de você desenformar. Que legal. Aí a gente vai precisar do sorvete, vou pegar aqui. Pode pegar o sorvete que tá aqui na nossa geladeira, né? Que maravilha. Lembrando que o sorvete NutriSorv vai fazer toda a diferença nessa receita, tá? Mulher do que se NutriSorv eu já quero provar, viu? Tô vendo ali a embalagem, né? A caixinha térmica maravilhosa. Então, você pega o sorvete de baunilha, quantas bolas? Então, aqui eu tenho uma embalagem de seis bolas. Pra esse tamanho aqui vai ser suficiente. Não sei se você é desse tempo, mas eu sou, né? Que é, o homem passava, tá passando sorveteiro. São sete bolas de sorvete por um real. Por um real. A vasilha. E aí a vasilha tá aqui, né? Com, justamente aí tem seis. Não tem sete, mas cabe sete aí. Do tamanho da... Era tão bom, a gente corria. É. Do tamanho daquela dá pra colocar as oito. É porque a nossa bola, ela já é um pouco maior. É, eu tô vendo que ela é bem consistente, né? Isso. Então, aqui a gente vai colocar todo o sorvete, espalhar ele direitinho. Uhum. Lembrando que o ideal é que você trabalhe em um local refrigerado, tá? Porque o calor de Terezina... E agora, então, eu ia até pedir pra colocar aqui o ar-condicionado no 15, né? Como diz a música do Safadão. Pra poder ficar congelando mesmo o sorvete, pra ficar mais gostoso, né? Mini, é prática. Até criança pode ajudar a mãe a fazer, né? Com certeza. É algo bem prático. Dá pra todo mundo fazer em casa com muita facilidade. Nossa, que tudo. E aqui nós temos essa sugestão, porque casou bem com o sorvete de baunilha, que não é feito com essência, mas é feito com o extrato mesmo da baunilha, né? Que deixa o sabor mais gostoso, né? Com certeza. Bem mais gostoso. E aí a gente vai colocar o biscoito de champanhe, tá? Que você pode, se desejar, você pode cortar... Pode quebrar ele, pinturar também, né? Não, no meio, assim, pra ficar na altura da polma. Ah, entendi. Mas aqui a gente vai deixar ele, assim, um pouco maiorzinho, tá bom? Que legal, já faz aquela decoração, né? Todo aquele feito. E baunilha super combina com o café, né? Isso, fica uma delícia. E o café combina com o queijo. Aham. Olha aí. Enquanto você vai terminando de contornar, eu vou só dar um recadinho especial. Eu volto já, tá bom? Prometo. Ótimo. Que ela já colocou os biscoitos, que inclusive você encontra no Ferreira, os pacotes de biscoito de champanhe, os ingredientes aqui dessa receita maravilhosa por lá. Pronto, aí fez o contorno todo com o biscoito de champanhe. Aí agora a gente vem com uma camada de recheio, que aqui é justamente o nosso brigadeiro de café. E esse brigadeiro de café é facilmente encontrar ou eu vou produzir em casa? Fui eu mesma que produzi. Ah, é um segredinho, né? É, mas a gente colocou a receita aí, viu? Você quer a tesoura, né? É. A tesoura tá onde, querida? Que aqui a casa não é minha, né? Quando é na casa dos outros. Não tem tesoura. Ah, na gaveta, né? É a gaveta lá de baixo, é? Arrasou, peraí. Pronto. Aqui. Tcharam. Pronto. Aí. Prontinho. Curtou o biquinho. Então brigadeiro de café. Isso. Aí a receita já foi dado os ingredientes. Como é que você faz? Você mistura bem todos os ingredientes. E aí você leva ao fogo. Certo. Sempre mexendo pra ele não empelotar. É como faz um brigadeiro normal, né? Um brigadeiro normal. A diferença é que a gente acrescenta... Tem que mexer o tempo todo. Isso, exatamente. Pronto. Temos aqui uma camada... De brigadeiro de café. E aí a gente vem com uma outra camada de sorvete. A menina é fácil mesmo de fazer. Bem facinho. E é bom com a família, né? Juntar as crianças. Elas vão amar estar fazendo isso daqui. Sem dúvida. Caso ela não goste dessa mistura, na sorveteria a gente tem mais de 21 sabores. Inclusive deve ter o bacuri, claro, né? Com certeza. Meu Deus do céu. Não pode faltar o bacuri. E aí... O contato da sorveteria a gente vai deixar disponível. Fica localizado aonde? Quem quiser comprar em quantidade, algo assim. Então, a gente atende pelo Gume e pelo iFood. E a nossa loja física fica no bairro Saci, ali na rua Francisca de Melo Lobo, no condomínio Vila Vitória. Eu acho que já passei lá pedalando no grupo do pedal noturno. Pronto. Fica na mesma rua ali da academia de polícia. Certo. E aí depois dessa camada? Outra coisa interessante em casa é quando vai fazendo, você ir colocando no frizz, camada após camada. Por exemplo, colocou a primeira camada, bota no frizz pra ele ficar bem durinho. Aqui a gente tá fazendo direto, mas o interessante é isso. Como eu falei, a gente tá no período agora do BROBRO. Mas o banco é só, a bola tá bem consistente, aí deu certo, né? É porque o nosso sorvete, ele tem esse diferencial também. Ele é um sorvete que você come do começo ao fim e ele não derrete. Pronto. Aí agora vai colocar? Então, agora aqui a gente vai colocar... O creme cheese. O creme cheese. Aí é só espalhando o creme cheese, né? Isso. Enquanto você vai espalhando o creme cheese, vai colocar o creme cheese de que forma? Então, peguei aqui o creme cheese de sua preferência, tá? Mexe ele bem. Com o fundo da colher, ó, é mais prático. Aí você vai espalhando. Se tiver uma espátula dessas de sorvete, melhor ainda, tá? Certo. Aí espalhou. E aí aqui a gente já vai colocar o queijinho por cima. Que é o ralado. Exatamente. Queijo coalho aqui, que eu escolhi pra colocar. E depois do queijo coalho ralado? A gente vai colocar um pouco de chantilly também de café. Ah, que legal. Agora a gente vai aqui ver o nosso próximo passo, né, querida? Mostra pra gente que você deixou na geladeira pra não derreter, colocou o queijo, colocou o creme cheese e agora? Agora a gente vai colocar um chantilly também de café, tá? Geralmente o chantilly, a forma de fazer, de acordo com o que você compra, já vem as instruções. Certo. Aí aqui você decora como você achar que fica melhor. Aqui a gente vai colocar nas laterais pra dar esse acabamento, tá? E também na hora de você degustar, você também vai sentindo essa junção de sabores, né? Fica cool. Você não consegue aí no meio fazer um 10, será? Número 10? Em homenagem a TV Antena 10, como diz o Tony Black. Aí vai ficar tudo, né? Aí, arrasou. Prontinho. Parabéns pra você. E agora pronto, fica conservando no congelador, né? Isso. E na hora que quiser, servir. Só cortar. Pronto. Daqui a pouco a gente vai servir pra encerrar nosso programa. E aí eu quero agradecer você, só vai dar tempo mesmo mostrar o resultado e a gente vai ficar degustando aqui com a nossa equipe. Beijo, querida. Obrigada, tá bom? Muito obrigada também. E aproveita essa delícia, vou deixar o vídeo, gente, no Instagram pra vocês, tá bom? E obrigada à sorveteria, né? Muito obrigada também. Tchau, tchau. Até amanhã com a Hidria Portela. Pode retirar. Tchau, tchau.